Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre começar o ano com cartões score baixo. Começar o ano e ter um cartão de crédito, não é verdade? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, eu separei aqui alguns cartões que em 2019 tiveram êxito na aprovação com maior facilidade com score baixo. No entanto, ainda em 2020, esses cartões devem continuar sendo aprovados com score baixo, são todos aprovados via internet, ou pelo aplicativo ou por site. E se eles colocarem uma trava maior nesses cartões, a dificuldade deles conseguirem o público que eles buscam se tornará difícil. Vamos começar então com o cartão Ipiranga Mastercard emitido pelo Itaú Card. Esse cartão aí foi muito bem aceito em 2019 e aprovado com score baixo. Ele é emitido pela Itaú Card e pela bandeira Mastercard internacional. É um cartão que você pode comprar em sites nacionais e internacionais sem nenhum problema. Tem anuidade R$11,75 em 12 vezes, o total de R$141. Caso tenha um limite legal, bom, dá para usar todos os meses, não tem nenhum problema. A pontuação dele é a cada R$1 o gasto, você pode ganhar até 8km de vantagem junto aos postos Ipiranga. E os benefícios dele são bons por ser um cartão mais voltado para o posto Ipiranga e também em compras internacionais. Então é um cartão legalzinho para ser usado. Depois também um cartão legal aprovado em 2019, a galera fazendo muito esses cartões para usar nos sites americanos, em sites internacionais também. Esse cartão aqui é emitido pelo Bradescar, sendo o melhor emissor do que o Cetelan. O Cetelan também emite ele, mas o Bradescar bem melhor, pelos benefícios que o cartão pode dar. Você pode ter ele na versão Elo+, Internacional, Elo Internacional e Visa Internacional. Esse aqui é uma ilustração do cartão que eu estou com os americanos, porque eu não tenho esse cartão da Bradescar, porque geralmente quem é cliente Bradesco Prime, exclusivo, dificilmente consegue um Bradescar. Mas é apenas para ilustrar para vocês que os cartões americanos também foram bem aceitos em 2019 e agora com essa novidade do Elo, duas bandeiras Elo junto às americanas, o Elo+, Internacional, que tem vários benefícios pela bandeira Elo, e o Elo Internacional também. Já o Visa também é legal, tá? As anuidades dele são o Elo+, R$ 12,18,99 e o Visa Internacional e o Elo Internacional R$ 12,16,99. São cartões que vêm sendo aprovados com score baixo pela Bradescar, tá? E o público dele é realmente o público que tem aí, exemplo, a partir de um salário mínimo, já pode solicitar esse cartão. Por ser um cartão emitido pelo Bradesco, no caso Bradescar, ele tem todos os benefícios, como 50% de desconto no cinema, teatros do Bradesco, Cinemark. Então você tem aí benefícios do Bradesco, tá? Da Bradescar e também os benefícios de usar o cartão fora do Brasil e também no Brasil, em aplicativos e tudo mais. Ele é um cartão também muito bem aceito em 2019 e aprovado com score muito baixo, né? Pois o público do Bradescar é um público que ganha menos de R$ 3.000, tá? Então ele é o público que o pessoal vem buscando, no caso Bradescar, nessas lojas de departamento, tá bom? Outros cartões também aprovados aí em massa em 2019 foram os cartões do Magazine Luiza. O cartão, esse prateado aqui, que é o cartão emitido pela loja, no Magazine Luiza sai na hora esse cartão, tá? Nas lojas do Magazine Luiza emite na hora. Ele tem anuidade, né? Doze parcelas de R$ 9,99 esse cartão, tá? Você emite ele na loja do Magazine Luiza direto, tá? Você vai lá com os documentos, você coloca sua digital, sendo aprovado o cartão sai na hora, esse daqui. E esse cartão ouro aqui também sai na hora pelo Magazine Luiza e ele é um cartão sem anuidade, tá? Esse ouro aqui sem anuidade. Lembrando que o Magazine Luiza agora tem os cartões Gold e o cartão Platinum que você pode usar fora do Brasil e também no Brasil, tá? Aplicativos e dentro da loja do Magazine Luiza. Esse cartão também teve aprovação muito fácil em 2019. Muitos relatos aqui no canal desses cartões que eu estou falando aqui pra vocês no canal que foram aprovados com score baixo. Então nós temos inscritos do canal que tiveram o cartão do Magazine Luiza aprovado com R$ 290 no score no Serasa, com R$ 350 no Boa Vista. E no Boa SPC Brasil eu nem conto porque não é considerado pra análise do Magazine Luiza ou SPC Brasil. Eles usam muito o Boa Vista e o Serasa, tá? Então, no caso, esses cartões aqui foram muito bem aceitos em 2019, foram aprovados com score baixo e continua em 2020, pois 2020 começa com metas absurdas dentro das lojas. Então as lojas precisam atingir as metas de cartões. No caso, o Carbono do Itaucard, Americanas, Bradescar e Cetelém, Magazine Luiza, Itaucard, tá? Então esses cartões vêm sendo aprovados com score baixo devido ao público que eles buscam, tá? Então a facilidade desses cartões é maior pra esse público que tem renda aí de R$ 1.000 ou mais, tá certo? Outro cartão que deu também o que falar foi o cartão Carrefour. Ele vem sendo aprovado aí com score baixo também, aprovando muitas pessoas, né? Esse aqui é o meu, já vencei em julho de 2020. Esse cartão também é um cartão aqui do Carrefour. Ele é aceito no Brasil, fora do Brasil também, tá? E é um cartão caso você gaste, né? É todo mês, pelo menos uma compra por mês nas lojas do Carrefour, você fica isento da anuidade, né? Então, quem quer pagar anuidade, né? Se você tem um cartão internacional, pode te dar todos os benefícios que tem um cartão da bandeira internacional. Você pode comprar pelo menos uma bala, um chiclete, um sorvete, uma vez por mês fica livre da anuidade do cartão, tá? Então compensa você ter esse cartão e gastar todos os meses no Carrefour pra ficar livre da anuidade, tá? É um cartão muito bom, os limites são generosos, né? A galera do canal foram aprovados aqui, legal, aqui em 2019. E 2020 continua as metas que eles têm no início do ano pra poder chegar no final do ano com as metas cumpridas de emissão de cartões, né? Então, com certeza o Carrefour também é um cartão bom pra ser aprovado pras pessoas que têm o score baixo, tá certo? Outros dois cartões também que foram aprovados bastante em 2019 foram os cartões Itaucard, né? Tanto o cartão internacional quanto o Platinum. Esses cartões aí foram aprovados pelo aplicativo do Itaucard com score baixo. Uma porque o Itaú não usa, né? Os cartões puros do Itaú não usa essa análise de score do Serasa, do Boa Vista e esse do Brasil. Eles têm a sua própria análise de mercado, né? Então, esses cartões foram aprovados pras pessoas com o score baixo, facilitando então a vida do dia a dia de cada pessoa aí, tá? Eles têm anuidade, tá? Mas o cartão Platinum, por exemplo, se você gastar R$500 por mês, fica livre da anuidade desse cartão, tá? E o cartão internacional tem anuidade também, mas é negociável. Você pode ligar na central, falar que não quer mais cartão pra ganhar anuidade, mas porque o cartão é muito fraco de benefícios e tal, eles cancelam a anuidade negociando direitinho pra você aí. Esse cartão também dá acesso ao espaço Itaú de Cinemas e teatros Itaú também e todos os benefícios pela bandeira MasterCard ou Visa quando você solicita o cartão, tá certo? E eu quis ilustrar aqui também o cartão do PagBank, o PagSeguro. É um cartão de crédito internacional Visa, tá? Ele é um cartão sem anuidade, tem a tecnologia Contaclis por aproximação. É um cartão também que foi aprovado pra muitas pessoas, mesmo negativados no SPC. Tiveram esse cartão aprovado, relatos aqui no canal. E pessoas com score baixo também foram aprovadas nesse cartão aqui. Muito fácil também quando o PagSeguro escolhe os clientes, né? Quando você recebe o convite desse cartão, você vai observar que seu score tá ruim, não tá legal e foram aprovados com esse score baixo, né? Esse cartão não tem anuidade nenhuma. Então ele se torna um cartão muito bom. É que nem esses cartões que eu estou mostrando internacional. Ele também é internacional. Compra em aplicativos, sites nacionais e internacionais. E esse cartão pode ter saques também com ele nos caixas de 24 horas. E você não paga nada, né? Pra usar esse cartão porque ele é sem a mensalidade, né? Que é a anuidade do cartão. Logicamente que quando você faz saque nos caixas de 24 horas, você vai pagar como paga em um outro cartão de crédito comum, né? Mas é um cartão muito bom também. Quando você é aceito pelo PagSeguro a ter esse cartão, você é apto a ter esse cartão. Então você acaba tendo um cartão muito bom com benefício. A anuidade não existe. O limite mínimo do cartão é 300 reais. E o máximo de limite que nós vimos aqui no canal foi de 15 mil reais pra um inscrito, né? Então o limite mínimo é 300 e o máximo de 500. Mas é um limite legal, pois ele vem superando muitos cartões aí de limite abaixo de 300 reais, tá? Então acabou sendo um cartão bom. Pra esse cartão, o link eu deixo embaixo do vídeo pra vocês clicarem lá e baixar o aplicativo, a conta do PagBank. Três minutos você abre a conta, tá? E aí você movimenta a conta, sendo aprovado, você recebe esse cartão aqui. E os demais, os links eu vou deixar embaixo do vídeo pra vocês, caso queira pedir o cartão, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje referente aos cartões de 2020, que vão ser aprovados aí com maior facilidade também em 2020 com score baixo, tá certo? Pessoal, começando o ano de 2020 a todo vapor aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então. A todos vocês que são membros e inscritos do nosso canal, sejam todos muito bem-vindos em 2020. Aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, começando o vídeo número 1 de 2020. Eu quero mandar um abraço pra todos vocês, membros, mais uma vez, inscritos e essa família Alta Renda, ligados aqui no canal de todos os estados, de todos os países onde estamos ligados, onde tem um brasileiro lá nos assistindo, um estrangeiro. Eu quero começar aqui o ano 2020 com um abraço pra todos vocês aí, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus!